Obrigado. Obrigado. Bom dia, professor. Bom dia. Cadê nono? Já tava com saudade das suas aulas. O povo pra gostar de matemática. É que eu preciso de ponto, professor. Nem saiu a nota ainda. Eu acho que depois é bem. Tô brincando. É porque eu gosto do senhor. Eu gosto do senhor, mas da matéria é bom. Não, mas se gosta de mim, gosta da matéria. Uma coisa leva a outra. Não, não leva. Leva. Leva não. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar segunda-feira pra corrigir esse exercício aqui. O que vocês acham? Tá bom, porque hoje a internet tá ruim mesmo. Hoje tá travando em todas as aulas a internet. Caramba. A sala de vocês tá complicada, porque nas outras tá tranquila. Mas é porque chega em que horário é que empeixe outra internet. Tipo, começa a travar. Ainda bem que minha aula é no primeiro horário. Amanhã. Pois é. Amanhã é a próxima entrada. Professor, mas segunda-feira o senhor não tem aula com a gente. O senhor tem mensagem em inglês. É, na verdade, não é a segunda. É na próxima aula que eu quis dizer. Na primeira da semana. Ah, então tá bom. Deixa eu ver aqui quando é. É na quarta-feira. Seria na quarta-feira. Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Ela disse que eu tava falando mesmo. Eu ia pegar aqui as atividades no Clássimo 1. Atividade 3. Página 19 a 23. Não, então eu não passei no Clássimo 1. É verdade, eu não tinha passado. Então tá tranquilo. Beatriz. Foi, né? Menino, mas tem gente na sala. O professor já tava falando com a Dina. Que eu quero o moletom da NASA, Silvia, viu? É lindo. Moletom da quê? Da NASA? É. Tu viu nos astronautas, foi? Não, amado. Tem que comprar. Eu quero, eu quero um da NASA. Eu quero um branco, só que o branco eu vou sujar, então eu vou comprar o preto. Caramba. Mas pode comprar sim ou sei lá, tem que ser da NASA? Não, não é o original da NASA, né professor? Porque pra comprar o original da NASA o senhor tem que ir lá nos Estados Unidos. Ah, não tem como encomendar pela internet. Não, porque eles não tem o site livre. Eu tentei já encomendar da NASA. Ah, é complicado então. Bom, mas vai fazer um calor medonho. Pessoal, nós tínhamos feito a C, foi? Esses exercícios, sim. Amado, a gente fez a C, aí o senhor não fez a D e a E, eu fiz. A D fez. Quanto deu a de vocês? Ah, é, a gente fez a D também. A D não fez? A D não fez? Não, não fez não. Não, a D não foi. Foi só a C. Foi só a C. Então, eu vou passar aqui para o quadrinho. Deixa eu apagar aqui o meu quadrinho. Senão vocês vão se assustar com o assunto do terceiro ano aqui no quadrinho. Nossa, eu lembrei que eu lembrei no apagador. Passou o apagador agora que estava macio. Parecia mentira. Ó, coisa boa. Outro apagador. Eu devia lavar mais no apagador. Vamos lá. Deixa eu passar isso aqui para cá. Então, presta atenção. Eu tenho aqui nesse meu triângulo 9, e isso aqui é um cateto, porque encosta no ângulo de 90 graus. e 12, que também é um cateto, certo? Então, quem vai ficar isolado é um x. Esse é o exemplo mais fácil que a gente tem. A gente vai colocar o quê? Vai com ele. x ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Professor? Eu. Tanto faz se for 12 e 9, ou 9 e 12, ou tem que ter essa... Tanto faz. Tanto faz. Vai dar na mesma porque é uma soma e aí a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. e os números são positivos, né? Então, aqui a gente vai ter x ao quadrado vai ser igual a 10 e 25. mais 144. x ao quadrado vai ser igual a... que a gente dá essa soma aqui. E 25, não é? Quanto? 25. 225. 225. Aí a gente vai ter raiz quadrada de 225, que deve dar quanto? Dá um valor exato? Não. Dá não, né? Então, a gente fatora aqui 225. Tem que fatorar? Não, é só para facilitar. Tipo, o 5 vai dar 25, o 5 vai dar 5, o 5 vai dar 1, certo? Então, eu tenho dois... Não, professor. Tem que sair. Não dá isso. Ah, não, dá mais. É? É 5, 125? É verdade. É... Por 5 vai dar quanto? 125? Não, dá não. Ah, aqui dá 25 agora. Não, não, não. 225 por 5 dá quanto? Dá bem mais, dá 600 e pouco. É... 625. 225. 225 por 5 vai dar... É... 48. 40. Aí sobra 25, 45. Exato. Esse aqui dá por 5. É... É... Por 45, aqui vai dar 9, né? É... 9 vai dar por 3, que dá 3, que dá 3 de novo. Vai dar exato. Tá vendo? Dá uma raiz exato. 3 vezes 5. Mas tem que faturar? Sim, ó. Vai sair um 3 e vai sair um 5 dessa raiz. Então, vai ficar 3 vezes 5, que dá 15. Então, 15 vezes 15 dá 6, 125. Exato. Poxa, todos estavam tão simples. Todos... Eu tava me animando, aí chegou esse negócio. Mas esse negócio vai acompanhar pro resto da vida, principalmente agora. Porque sempre a gente vai ter esse quadradinho, então vocês tem que saber ratificação. Não tem jeito. Não tem jeito. É fácil. É fácil. Peraí, professor, eu tô copiando. Tá. Eu só não tinha feito 5 vezes 5. Ai, deixa eu pegar aqui a pochilinha de vocês. Isso mesmo. Exatamente. Na E. Na E. Caralho! Como a turma de vocês estão vendo? Cara... Aqui tá dando 16 pessoas. Menos 2, que sou eu. 14. 14 presentes. Nossa, vocês estão parabéns. Tá faltando a gente. Galpocinha. Tá faltando a gente. Gente, né? É porque esse negócio... Na última aula você vai ter 9. É várias vezes. É várias vezes. Oi? Na última aula você vai ter 9 alunos? Pois é. É verdade. Falta a gente. Hoje eu não tô fazendo a chamada, sei lá. Falta aí as minhas, a Ana... Gabriel. Gabriel. Sim. Gabriel, cortei. Gabriel, cortei. Cortei pra sinop. Ixi. Vamos ao próximo, pessoal? Arthur, não acho que o patinho está em sinop agora. Vou apagar aqui, viu? Posso? Pode. Olha só, cara. Que macio. Vou lavar meu apagador sempre agora. Ok. Então, o próximo, a gente tem esse triângulo aqui. Esse triângulo, nós temos também o cateto aqui 12 e outro cateto aqui 5. Então, esse é um dos passos, certo? O x é hipotenusa. Então, vai ser x ao quadrado que vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ok? Então, vamos colocar aqui que 12 ao quadrado vai ser igual a 144 mais 25. x ao quadrado vai dar igual a... 144 mais 25 vai dar 169. Ok? Então, a gente vai querer a raiz de 169. x vai ser igual a... Quanto é que é a raiz de 169? Fatora aí, ó. Não faço a nenhuma ideia. Fatora. 169 vai por 3? Divide aí, 169 por 3. Não. Hã? Dá, não. Dá, não? Dá, não? Não. Não. Na... Na... Visio é periódico. Ixi. Então, vamos fazer por... Deixa eu permitir a pesa agora. Faz por 2. Se precisar por 2. Vai ser estranho se quiser por 2. Não dá, não. Também não dá, não. Também não dá, não. Não dá. É... Faz por... Então, ele vai ser primo. A gente ia tentar até chegar no 3. Porque é primo o 3. Faz por 3. 3. Dá 3. Perfeito. Ou seja, daria 3 aqui. E aí, depois 3 de novo. Beleza. Beleza. Passinho? Ainda tem mais. Tem outro. A última. Eu não consegui fazer. A última. Vocês têm que saber. Um pouquinho de radicação. Para... Resolver ela. Toda vida tem esse exercício do barco. Olhando aqui os exercícios da escada. A escada é quase. Usa pitágoras para um monte de coisas. Eu não fiz a última, professor. O quê? Eu só não fiz essa última aí. Vamos lá. Para a última. Estou descendo aqui. É... Deixa eu jogar ela mais para lá um pouco. Olha... Claro que eu vou jogar. Claro que eu vou jogar. Tirar o que é assim. É... Vou pegar o apagador. A gente tem o seguinte Nesse lado de cá A gente tem um cateto E esse cateto é 3 vezes raiz de 3 O outro cateto é x Certo? E a nossa hipotenusa ele deu Que é 6 Então a hipotenusa ao quadrado Vai ser o 6 ao quadrado Vai ser igual Ao cateto ao quadrado Que eu vou colocar entre parênteses aqui 3 Raiz de 3 3 vezes raiz de 3 Tudo isso ao quadrado Mais O meu x ao quadrado Que é o outro cateto que eu estou tentando descobrir Vocês fizeram assim? Para armar? Eu só nem fiz Pois é, desse jeito Porque a hipotenusa é o cara que fica sozinho Do lado da igualdade No caso aqui é o 6 Ela não encosta no ângulo de 90 graus Aqui eu tenho um cateto que é 3 raiz de 3 Eu tenho que colocar ele completamente Dentro de um parênteses Elevado ao quadrado E o x Tudo que ele colocar aqui assim Dizendo que é um lado Por exemplo Se fosse x mais 2 Iam ficar todos os valores dentro do parênteses ao quadrado E aqui o x Fica ali que é o outro cateto x ao quadrado Agora é só resolver aqui Aqui vai dar 36 36 Que vai ser igual a 3 ao quadrado Vai dar 9 E raiz de 3 ao quadrado Dá 3 Ok? Mas O x ao quadrado E fica x ao quadrado Então 3 vezes 9 dá 27 Opa Fala uma coisa 36 Vai ser igual a 27 Mais x ao quadrado x ao quadrado Vai ser igual Só no meio de lugar De lado Eu vou colocar o 36 Menos o 27 Todo mundo entendeu? Estava somando Eu passei Subtraindo x ao quadrado Vai ser igual a Quando deve dar aqui Vai dar 12 12 O senhor não está subtraindo? Não É subtração Então 36 Menos o 27 36 Menos o 27 9 Agora sim Isso 9 Agora O que é que eu vou fazer? Só colocar a 3 É Eu vou pegar E fazer raiz de 9 Igual a 3 Belezinha? Todo mundo? Beleza Volta lá Que eu quero copiar Deixa eu ver se eu consigo fazer assim Não estou enxergando a primeira Até agora sim Eita Agora sim Fica um negócio assim Meio Star Wars Mas Tudo normal por aqui Eu sou fãzão do Star Wars Só não gosto Eu só não gosto Eu só não gosto dos spin-offs E não gostei dos 3 últimos filmes Que a Disney fez Foi zoadaço aqui Pelo amor de Deus A minha mãe Assiste Eu só não gostei De nenhum deles Pelo amor de Deus Eu não gosto De tal Eu acho muito besta Eu nunca peguei pra assistir Mas É muito bom Eu assisti uma parte dos Bem antigos Assim, sabe E também assisti um pouquinho Dos que lançaram agora E nossa Achei muito bom Eu assisti um pouquinho mais ali A última parte Que eu quero você ver É só Raiz de 9 Que dá X igual a 3 Ah, tá Bem, professor Eu copiei Eu assisti um pouquinho mais ali Eu não devolvo mais Como é? Os caras pegam minhas naves espaciais E não me devolvem mais Ah O professor Nada contra quem gosta Olha esses exercícios aqui Que legal Que? Nada contra quem gosta de Star Wars Mas eu também não gosto não Não é gosto Sei lá Eu também Eu também não sou Tipo assim Que fica com raiva De quem não gosta Sabe? Tipo Quando eu fui assistir O último filme agora Mas depois que eu entendi Achei um pouco bosta Ô, Dino Você assistiu o Coringa? Assisti Eu vou assistir essa semana Eu tô implorando Caso pra mim assistir Eu vou assistir Não dá spoiler Agora o que eu não gostei Foi o Aves de Rapina Ai, eu amei Eu quero assistir isso aí Isso é muito bom Eu gostei do Aves de Rapina Eu achei muito bom Eu também Eu achei muito toco Aves de Rapina O pior que isso É aquele Esquadrão de suicidas Ah, não Esquadrão de suicidas Eu gosto Eu gosto Com aquele Coringa Deixa eu falar Luiz falando Luiz falando que é muito juvenil O Coringa Ele com o nome Yudi E Odi Peker Falando que é juvenil O filme Ae, pessoal Vamos voltar pra cá Essa coisa aqui Filme Quanto mede a hipotenusa De um triângulo Retângulo Com catetos De 3 e 6 centímetros Certo? Agora ele não Usou desenho Ele só falou os nomes Por isso que vocês Têm que decorar Os nomezinhos Certo? Tem que decorar não Tem que saber Certo? Então Vamos fazer um triângulo Retângulo qualquer Assim, ó Certo? E ele disse Quanto mede a hipotenusa Esse aqui é meu ângulo De 90 graus Nesse que eu tenho Retângulo Então Esse aqui eu já chamo De X Certo? E ele disse Que tem um lado Com 6 E um lado Com 3 centímetros Certo? Então Daqui já dá pra gente Fazer alguma coisa Ok? Vamos começar Fazendo aqui O nosso Teorema de Taurus Então X ao quadrado Que é a minha hipotenusa Vai ser igual Eu nem precisarei Fazer o desenho Eu fiz só pra Efeito lucrativo Vai ser igual a 6 ao quadrado Mais 3 ao quadrado Certo? Aí a gente vai ver O seguinte X ao quadrado Vai ser igual a 36 Mais 9 E o X ao quadrado Vai ser igual A 45 X vai ser igual A raiz de 45 X vai ser igual A A gente viu em algum lugar Raiz de 45 Vai dar 5 da 9 3 E 3 E 3 Certo? Então sai o 3 Fica 5 Fica 3 Raiz de 5 Tranquilo? É difícil? Calma aí que eu vou Não Tá aqui Ah, minha mãe Não Eu não tô entendendo O mesmo Esse negócio De raiz quadrada Me explica Por favor Preste adição Isso vai muito rápido Exato É porque hoje Eu tô meio empolgado Sei lá Sério? A gente nem percebeu Então Se liga aqui Thomas Eu vou fazer nesse cantinho De cá Uma explicaçãozinha rápida Sobre raiz quadrada Radiciação geral Se eu tenho uma raiz quadrada De 4 Isso aqui dá quanto? 2 Por que dá 2? Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4 É 4 Beleza Então eu posso Fatorar esse número Eu tenho um 4 aqui Certo? Uhum 4 dividido pra 2 Dá 2 Certo? Uhum 2 dividido pra 2 Dá 1 Fechou aqui Então se eu tenho 2, 2 aqui Porque ela é quadrada Certo? Vai sair 1, 2 Pra fora dessa raiz Entendeu? Por quê? Porque eu posso dizer Que isso aqui É a mesma coisa Que raiz de 2 Vezes 2 Ok? 2 vezes 2 É 2 ao quadrado Raiz de 2 ao quadrado E aí eu corto Esse quadrado Com esse quadrado Sai o 2 Entendeu? Uhum A potência A raiz Ela é a nova potência Certo? Nesse nosso caso Aqui do 45 O que é que acontece? Estou relembrando Os outros Que tem a mesma dúvida Do Thomas Aproveitem o bala Pra prestar atenção Nesse nosso caso Aqui eu tinha Raiz de 45 Então eu vou fatorar A raiz de 45 45 aqui Eu sei que vai por 5 Certo? E isso vai dar 9 9 Divide por 3 Tem que ser sempre O menor número possível Na verdade Na verdade o 7 seria Dividir primeiro por 3 Quanto é que dava 45 por 3? Ia dar 1 Aí ia sobrar 1 15 Ia ser 5 Aí daria 15 15 por 3 Daria 5 O 7 de patroa É assim Certo? Sempre fico nesse Terminal número E aí depois 5 Só vai por 5 Mesmo que dá 1 Aí fechava Agora veja só o seguinte O que a gente tem aqui É o mesmo que isso 45 é a mesma coisa Que 3 Vezes 3 Vezes 5 Ok? Vou apagar isso aqui Que eu fatorei E 3 vezes 3 É 3 ao quadrado Então tem o 3 ao quadrado Vezes 5 O que é ao quadrado Pode sair da raiz E sai o que? Multiplicando Tá vendo? Sai multiplicando Então esse 3 Ele pode sair pra fora Multiplicando a raiz de 5 O 5 pode sair? Não Porque ele vai dar um nível irracional Se ele sair vai dar Sei lá 2 vírgula Não sei quanto Não sei quanto Não sei quanto Então deixa ele aqui Dentro da raiz Entendeu? Por isso 3 Raiz de 5 Entendeu? Ou seja Isso gera pra gente Uma regrinha Essa regrinha é bem básica Quando a gente fatora Vamos dizer que eu fatorei Certo? Eu fiz 45 E aí eu fiz por 3 Deu 15 Por 3 Deu 5 E por 5 Deu 1 Certo? Já que a raiz quadrada São dois números Todos os caras Que tiverem em par Aqui dentro da Fatoração Eu vou tirar pra fora Da raiz Multiplicando Certo? Eles saem Multiplicando E aí depois Eu posso multiplicar Eles entre si Os que estão aqui fora E os que estão dentro Eu multiplico entre si Aí eu vou ter Tanto Entenderam assim Deu pra entender? Deu Bom A minha dúvida Não era exatamente essa Mas você tirou Uma dúvida que eu tinha Por que que o 45 Vira a raiz? Tem que virar a raiz? Porque eu tinha um quadrado Aqui, ó Tá vendo? Pra tirar esse quadrado Do x É só Eu colocar esse cara Como raiz Entendeu? Agora Porque a raiz Não é novo Quadrado Então Vamos supor Eu tenho aqui, ó É Quadrado É igual a 4 x ao quadrado É igual a 4 Certo? Se eu tirar Se eu tirar a raiz De x ao quadrado E a raiz De 4 Ao mesmo tempo Os valores vão continuar Iguais Tá vendo? Esse é igual a esse Tirei raiz de um A raiz do outro Continua igual Não fica diferente Certo? Porque eu fiz a mesma coisa Dos dois lados Aí aqui eu anulo Vou ficar só com x E aqui raiz Quadrado de 4 Dá 2 Entendeu? Ou seja A gente tem o costume Feio de dizer o seguinte Ah, esse quadrado aqui Passa pro lado de cá Como uma raiz Tá entendendo? Mas o que faz É isso que eu fiz agora Entendeu? Por isso que a gente Sempre vai ter radiciação Quando tá trabalhando Com o teorema de Pitágoras Porque sempre os valores Vão estar ao quadrado E aí Eu vou ter que Em algum momento Passar esse quadrado Pro lado de lá Como uma raiz Certo? Sim Tranquilo? Beleza, meu povo Vamos pra próxima Todo mundo já deve ter copiado, né? Vou apagar Ou vocês estão conversando De filme No chat Que eu tô vendo Que apareceu Beleza Vamos passar pra próxima Que é a Do muro aqui Certo? Uma escada Deixa eu dar uma reduzida Aqui na questão Muito cuidado Opa Tá aí Temos um muro e a escada Foi mais um Tá aí Tá bom Ele diz o seguinte A altura De Cadê? Aqui a altura Uma escada De cinco metros Toca um muro Se a distância Entre a base E o muro É três metros Certo? Entre sua base E o muro É três metros Então ele falou assim Ele quer saber Essa altura aqui Do muro Certo? E chega até a escada Isso pra nós é X Ok? Mas ele sabe Que essa distância Daqui pra Pra o pé da escada Essa distância é Quanto que ele disse? Três Cinco metros Certo? Três metros E a O comprimento O comprimento Dessa escada Aqui Vai ser Cinco metros Agora vejam só O muro com o chão Sempre forma Um ângulo de 90 graus A não ser que seja Um muro Que não tenha Torre de 15 Certo? A não ser que seja Um muro Construído Sei lá Mas tem que formar Um ângulo de 90 graus Aqui Então Nós temos aqui Um cateto O outro cateto Eu tô querendo descobrir E a minha hipotenusa É cinco Se minha hipotenusa É cinco Então eu deixo ela Isolada aqui em cima Ao quadrado Certo? Cinco ao quadrado Vai ser igual A três Ao quadrado Por Três elevada a X Funções potencial Três ao quadrado Mais X Ao quadrado Beleza? Todo mundo pegou a visão? Resolvam aí Me digam quanto é que dá Foi nada Tá bom Me dá dois minutos Vocês não entenderam? Eu ouvi alguém dizer Que não entendeu Foi nada Presta atenção Ó Escuta o texto Ele diz o seguinte Aqui a altura Uma escada De cinco metros Então essa escada Daqui Pra cá Tem cinco metros É a altura da escada Certo? Toca um muro Se a distância Entre Sua base A base É a parte baixa Da escada E o muro É de três metros Ou seja Daqui Até o muro Tem três metros Ele colocou a escada Certo? Aí ele quer saber É essa altura aqui A altura que a escada Toca o muro Ok? A gente sabe que um muro Com chão Forma um ângulo De noventa graus Certo? Então Essa distância aqui Vai ser um cateto De três metros E essa distância aqui Vai ser um x metros Que eu não sei Que é o que eu quero descobrir E a altura da escada Que vai ser a hipotenusa Vai ser cinco metros Então usando o teorema de Pitágoras Pra descobrir esse x aqui O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cinco E ele vai ao quadrado Que é a minha hipotenusa E ele vai ser igual Ao três aqui Ao quadrado Mais O x ao quadrado Entendeu? Professor Então É igual O que a gente estava fazendo Né? É igual O que vocês estavam fazendo Aqui ele está mostrando A utilidade prática disso Você consegue calcular Uma altura Com certa facilidade Uma das coisas Que usam Pra teorema de Pitágoras Geralmente Se usa isso Pra calcular Por exemplo A altura de árvores Certo? Quem trabalha Com dendrologia Aí você não precisa Subir lá na ponta Da árvore Com a trena Pra medir ela Você mede no chão A sombra da árvore E aí A partir daí Você consegue Deduzir Com essa altura É porque Na verdade Tem que usar Um outro assunto Que a gente vai ver Mais pra frente Depois eu vou falar Dessa altura da árvore Terminaram? Quanto é que deu X de vocês? Sim, eu terminei O resultado final Deu 4 O meu deu 4 também 4 Boa Então vamos ver aqui Então o que que acontece? Esse aqui dá 25 Que é igual a Esse aqui dá 9 Certo? Mais o X Continua ao quadrado Esse 9 Passa subtraindo A gente vai ver O X ao quadrado Vai ser igual a 25 Menos 9 O X ao quadrado Vai ser igual a 16 O X Vai ser igual a 4 Porque a raiz de 16 É 4 Ok? Fá sim, né? Sim Peraí, Luiz Peraí que eu tô Raciocinando aqui Deixa eu ver aqui Qual que é o próximo Na coxila Peraí, professor Tá Professor Pode ir, vai É Aqui, o 25 O 9 ali Ele é Em cima Ele é positivo Por que ele desce Negativo? Não Ele tá aqui, né? Ó Se ele tá somando aqui Aqui ele passaria Subtraindo, entendeu? Se eu passar ele Pro outro lado Aí, o que eu fiz? Eu deixei o X ao quadrado Sozinho Passei o 9 pro outro lado Ele passou menos Ele era mais Passou menos Entendeu? Você só meio que inverteu Isso Eu troquei a posição da conta Porque eu gosto Porque eu gosto de deixar Sempre o X na esquerda O que tá isolado Eu gosto de deixar Na esquerda Mas tanto faz Eu poderia colocar 25 menos 9 Igual a X ao quadrado Tá Aí ele é X sobre X elevado a 2 Igual a 16 Que deu 4 Isso X ao quadrado Dá 16 Então X é igual a 4 Porque 4 vezes 4 É 26 Ah, se você tem a raiz quadrada Eu decidi também Exatamente Aqui eu pulei a etapa Da raiz quadrada Nesse caso Ah, tá Entendi Beleza Vamos pra próxima A próxima é a do Barquinho É Eu não tenho muita sensibilidade Esse nome Ô, professor Oi Eu vou ter uma questão De Enem Na primeira Questão de Enem A próxima é de Enem Vai responder ela Depois Já Então Então Nossa Esqueci de um detalhe Mas tá bom Deixa eu ver aqui Vocês conseguem resolver Essa questão? Eu acho que essa não Não Eu vou dar só a dica Presta atenção Aqui, ó É um ângulo de 90 graus E aqui também É um ângulo de 90 graus Sim Ah, isso é óbvio É duas contas, então, né? Tipo, pros três triângulos Pros dois triângulos É Exatamente Aí vocês lembram Que a fórmula é sempre A hipotenusa ao quadrado Vai ser igual A soma dos quadrados Dos catetos Sempre essa fórmula Você só tem que saber Quem é a hipotenusa E quem são os catetos Tentem resolver Essa questão Eu vou verificar um negócio Aqui em casa Rapidão Vai lá, vou Meu áudio vai ficar desligado Meu áudio vai ficar desligado Mas eu escuto vocês Agora é só vocês falarem Que eu volto aqui E aí Eu vou verificar um negócio Obrigado. Oi, gente. A conta que mais alguém está dando resultado alto é só minha. A minha também, tá? Eu nem tô fazendo. Para, menina. Tem o que fazer, garota. Mas eu não sei. Ai, mentira. Voltei. Voltei. E aí, conseguiram resolver? Ah, meu pai amado, eu tô... Peraí que eu tô tentando aqui. Eu fiz... Tô, eu tô fazendo a outra agora. Beleza. Dá um tempo na minha cabeça aí. Puta que pariu. Olha a boca. Desculpa, perdão. Pra mim que o meu áudio tava desligado. Meu Deus, o chat... Eu descobri que o chat... O contador dele só vai até 100. Tava 99 mais. Não, tá 100 só. Sem parada. Vou mostrar como é que fica. Peraí, que eu tô dando bagulho aqui. Eu não tô na sala. Poxa, não apareceu aqui o negócio. Ah, que eu ia apertar esse ônibus. Deixa eu repetir o ônibus. Olha só. Deixa eu passar por cá. Tá vendo? Ele não conta mais depois disso. A dois. Vocês são muito falados. Isso quer dizer que vocês não estão resolvendo, não. Peraí. Deixa eu tirar aqui o nome dele também. Professor. Oi. Professor. Olha, é o seguinte. Eu tô fazendo a conta da primeira aqui. Eu coloquei... X elevado a 2... 16 elevado a 2... Mais 12 elevado a 2. Eu dou... É X elevado a 2... Igual a 256... Mais 144. Eu somei do X elevado a 2... Igual a 400. Você tira a raiz de 400? Tira. Deu 20. 20. Então, X igual a 20. Deixa eu ver se tá certo. Ah, eu tirei a... Eu tirei a raiz... Eu tirei a... Eu tirei a raiz do coisa e esqueci que tira o 2 também. Tá, agora deixa eu fazer o segundo aqui. Dá um tempinho aí. X igual a 20. Igual a... Nem vi a questão. Um velejador parou o seu barco para uma tempestade, passar... Passando uma corda da proa até o alto do mastro e de lá até a porra. Aqui a proa, mastro, porra. Considere as medidas indicadas na ilustração e calcule quantos metros de corda ele precisou. Ele quer saber quantos metros de corda ele precisou, viu? Aqui é até onde foi a corda e depois ela passou por aqui. Professor. Depois que calcular esse e esse, vocês vão ter que fazer uma coisa ainda. O que tem que fazer? Você quer saber o tamanho total da corda. Você descobriu esse pedaço e depois descobriu esse pedaço. Aí o que você vai fazer? Tomar os resultados? Eu ia falar isso. Então, terminei. Terminei. Deu quanto a soma? 35. Fala, não fala não, galera. Fala, passou o spoiler já. Tá certo, meu? Eu dou 35 também. Eu dou 35. Tá vendo como é fácil? Ó, é simples. Muito. E o último. Eu não entendi. No caso, o cara... Pô, eu sei que isso daí é até legal de fazer. Exato, ó. No caso, o cara ia passar a corda, certo? E ele sabia essa medida aqui, sabia essa medida aqui e sabia a medida do macho. Então, antes dele passar a corda, ao invés dele fazer testes com cordas de tamanhos diferentes, ele podia simplesmente já calcular, entendeu? Pra saber se a corda dele dá. Então, se a corda dele tivesse pelo menos 35 metros, aí ele podia jogar a corda sem medo, que a corda ia chegar do outro lado. Bem esticadinha, mas ia. Top, né? Agora, olha esse daqui. Esse aqui é o clássico também, o da escada. Volta lá pro senhor, rapidinho. Eu nem vi. O meu, meu senhor. Rapidão. E como é que faz esse diabo daqui, meu Deus? Não, a loja daqui está aqui. Esse aqui é uma ponta muito grande. Pronto. Bom, então, olha só essa. A escadinha é o seguinte. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus, de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Ele quer saber só o comprimento do corrimão. Ah, moleque, eu faço, hein? Nem. Olha só, a altura do corrimão, vamos botar aqui logo, certo? É porque ele tem a escada já, ele quer construir o corrimão, só que ele precisa saber quanto de barra de ferro ele vai precisar pra montar o corrimão, então, certo? E aí, o que acontece? A altura do corrimão é 90 centímetros. Daqui pra cá, ele tem 30 centímetros, certo? O comprimento total do corrimão. Então, eu vou ter que somar essa barra de ferro com essa barra de ferro com essa barra de ferro. Ele vai começar com 30 centímetros e terminar com 30 centímetros embaixo. Mas essa parte aqui eu não sei. Só que eu sei que isso aqui tem 90 centímetros, certo? Aqui tem 90. E aqui vai ter 24, mais 24, mais 24, mais 24, mais 24, mais 24 centímetros. Quanto que isso dá? Um, dois, três, quatro, cinco. É só multiplicar 24 vezes 5. Peraí, 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 deixa eu fazer a conta seguinte. Mais. 120. Sem graça. 120. Peraí, peraí. 120. 120 centímetros. Agora tá com Pitágoras aí que você descobre o... 180. Ah, um detalhe importante, pessoal, que eu tô esquecendo de falar e eu tô esquecendo de fazer. Nós temos que colocar as unidades, certo? Aqui tá em metros, então o resultado é 35 metros. Nesse exercício anterior aqui, tava em metros, então o resultado tem que ser em metros também. Você tem que colocar metros no final. Esse cara aqui era em centímetros. Então tem que colocar centímetros no final. Aqui não tinha unidade, então não precisa colocar unidade nesse caso, certo? Isso. Senhor. Ó. Ali eu somei, eu somei tudo, é 24, 5 vezes 24. E eu somei mais 60, que é 30 dos dois lados com limão. Deu 180. Não, 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 não. Isso aqui é a altura da base do triângulo. Aqui tem 90 graus também, ó. Tá vendo? Certo? Então, eu tenho que descobrir essa distância aqui. Isso aqui pra mim vai ser X. Pra depois, esse X aqui, ó. Isso aqui eu somar com 30 e 30. Entendeu? Aí, isso aqui vai ser a distância, o comprimento do corrimão. Faz o Pitágoras aí, do 90 com 120. Aí, podemos usar o corrimão, certo? Nossos catetos são a altura e a distância. 210. Vai ficar assim, né? X ao quadrado vai ser igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Passam aí. Tá, peraí. Gente, questão de conta. Eu já vou saber se eu cumpriu uma parede depois. Tá, porra! Ih, rádio acho! Alto mesmo, vapor? Você botou 80. Dois zeros atrás, dá 8.100. 8.100. 400. Mais... Vamos ver, peraí. 1.14. 14.400. 1.400. Cara... Peraí, não... Para de me dar spoiler aí, que eu tô tentando fazer sozinho aqui. Tô brigando. Mas vai ser 90... O senhor é profissional. Tá. 1. Igual... Mais... Passando, multiplicando. 8. 90 mais... 90. 0. 9 dá 0. 0. 91. Então, dá isso mesmo. Igual. Tudo bem? 8. 8.100. Mais... Deu 150. 440. 14.400. Aí a gente... Deu quanto? É 150. Quanto é que dá essa conta aqui? Esse... 8.100 mais... 4.440, dá? Dá 22.500. 22.500. Aí a gente tira a raiz do... Que dá 150. Então, chegou a 150 centímetros. Tem que colocar aqui, certo? Estou sendo inadimplente com isso. É. 150 centímetros. Agora, a gente tem como calcular esse corrimão somando os 30, certo? Então, vai ser os 150 do corrimão, centímetros, mais os 30 centímetros de um lado, mais os 30 centímetros do outro lado. Isso vai dar... 110. 110. 110 centímetros. 15 metros fica 2,1 metros. Tá. Alternativa... B. B. Gente, eu chutei. Passinho, né? Isso é uma questão do ENI, galera. Isso é uma questão para você resolver quando você está no terceiro ano do ensino médio. Já pensou? Se vocês quiserem fazer o ensino médio. Eu estou vendo aqui. O primeiro ano. A gente me explicou para o 90. Por que o 90 é toda a brincadeirinha? De 90. Ali, ó. 90 centímetros. 90 entrou na brincadeira aqui. O quadrado de 90 é 8,100. Não, sim. Mas eu olhando, eu faria só o que eu fiz. O que você fez? Eu multipliquei 5 vezes 4, 120. Aí eu coloquei 60, 60. 180. Calma aí. 5 vezes 4, 125. 120, sim. 100, é. 120, 24, 120. Aí daria, sabe quanto? 120 com 60 ia dar 180. 180. Sim, eu falei lá. Que dá 1,80. E olha aqui a resposta errada aqui, ó. Uhul. Você ia rodar. Entendeu? Porque eles deduzem todas as respostas erradas possíveis. Certo? Quanto é que é 90 mais 30 mais 30? 90 mais 30 mais 30 dá... Peraí. Dá 60. Dá 150. 150. É, não botaram 150 aqui. Então, não foi tão cruel, não. Mas, uma das respostas erradas está aqui. Eles botaram escala 1.9, 2.1, 2.1, 2.1, 1.8. Então, também cuidado, porque às vezes você calculando errado, você com raciocínio errado, eles fazem essas questões de vestibular raciocinando como que o aluno raciocinaria errado. Entendeu? Então, você pensa, ah, 120 mais 30 mais 30, né? Aí, ele bota a resposta errada aqui. E aí, você vê lá a marca, fica feliz, né? Porque o seu raciocínio tinha uma resposta aqui, mas não quer dizer que estava certo. Beleza? É perigoso isso. Bom, no simulado de vocês, isso acontece muito, não? Vamos lá. E faltam dois minutos para acabar a sua aula. É, faltam dois minutos. Então, vamos encerrar por aqui, beleza? Já deu até bom. Beleza. Depois, a gente tem uns triângulos mais feios. Vocês podem tentar resolver isso aqui, certo? Às seis, continuar até... Não. Parem por aqui. Só resolvam às seis. Se vocês tiverem um tempinho, resolvam, que na próxima aula a gente corrige essa daqui. E depois continua o assunto, certo? Certo. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Beleza. Até a próxima aula. Tchau. Alô? Alguém me chamou? Não. Falei, tchau. Ah, tá. Valeu. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.